Evangelizar nossa missão, rezando com você o sexto dia da novena ao preciosíssimo sangue de Jesus. Vamos meditar o tema sangue de Cristo gotejando na coroação de espinhos. Vamos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Curação Pai de misericórdia, vos suplicamos pelo sangue derramado por vosso Filho, que perdoeis os nossos pecados e nos concedeis, se for de vossa vontade, a graça que necessitamos. Peçam, meus irmãos, a graça que vocês tanto necessitam. Com teu amor Cura da doença Que faz o irmão sofrer Senhor Jesus Cristo, que descesse de junto do Pai à terra e derramastes vosso sangue precioso em remissão dos nossos pecados. Humildemente vos suplicamos, que no dia do juízo mereçamos a vossa direita ouvir. Vinde, benditos de meu Pai. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Com teu amor, com teu amor Leitura Bíblica Os soldados do governador conduziram Jesus para o pretório E rodearam-no com todo o pelotão. Arrancaram-lhe as vestes E colocaram-lhe um manto escarlate. Depois trançaram uma coroa de espinhos, Meteram-lhe na cabeça E puseram-lhe na mão uma vara. Dobrando os joelhos diante dele, Diziam com escárnio Salve o rei dos judeus. Cuspiam-lhe no rosto E tomando da vara, Davam-lhe golpes na cabeça. Evangelho de São Mateus, capítulo 27, versículos do 27 ao 30 Leitura Espiritual Depois os soldados teceram de espinhos uma coroa E puseram-lhe sobre a cabeça. Ao cravarem a coroa de espinhos com pauladas, Diziam Como é rei, não pode ficar sem coroa. Esperamos que esta seja de seu agrado. Escorrendo sangue pelos cabelos, testa, rosto e pescoço, O Senhor inclinou a cabeça para o alto, Para que nós, que estávamos caídos, Pudéssemos nos levantar. Mas vós sois, Senhor, para mim um escudo, Vós sois minha glória, Vós me levantais a cabeça. Quem poderá reclamar de uma ofensa Quando vemos o quanto o Senhor sofreu por nós? Escrito de Luiz de Palma, A Paixão do Senhor Oração final para todos os dias da novena O sangue do cordeiro servirá de sinal para vós, Diz o Senhor. Ao ver o sangue, passarei adiante E não vos atingirá a praga exterminadora. Portanto, vos pedimos, Salvai os vossos servos, Que vós, Senhor, remistes com sangue precioso. Lembrai-vos, Senhor Deus, De vossa aliança, Consagração pelo sangue do cordeiro imaculado, Para que o vosso povo obtenha O perdão dos pecados E avance continuamente No caminho da salvação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nesse momento, meus irmãos, Vamos clamar. Vamos clamar a cura e libertação De todos os problemas Que afetam nossa vida, nossa mente. Problemas psíquicos, emocionais. Coloque-se aos pés da cruz. Repita com fé Lava Jesus com teu sangue Minha mente, meus pensamentos, a minha vida. Coloque-me aos pés da tua cruz. Cura-me, Senhor. Liberta-me do pecado. Liberta-me do vício. Essa doença Para curar Lava-nos, Senhor. Teu sangue cura Lava-nos, Senhor. Teu sangue cura Teu sangue tem poder Para curar Teu sangue cura Teu sangue tem poder Que o sangue cura Jesus misericordioso Não deixeis perder O vosso preciosíssimo sangue Mas que as mãos puríssimas Da vossa Mãe Santíssima Recolham todas as gotinhas E as levem As almas tentadas e aflitas Pelo coração doloroso Imaculado de Maria Peço-vos Que não deixeis perder O preciosíssimo sangue derramado Na coroação de espinhos Que ele caia sobre a minha cabeça Que ele caia sobre a cabeça e o coração dos jovens E que nos dê horror ao pecado Jesus misericordioso Pelo preciosíssimo sangue derramado na flagelação Abençoai os cristãos perseguidos As almas vítimas Os sacerdotes As almas consagradas Tornando-os heroicamente Fieis a sua vocação e missão Jesus misericordioso Jesus misericordioso Eu vos ofereço O preciosíssimo sangue derramado na cruz Até a última gota Pelos pecadores e agonizantes de cada dia Até o fim do mundo Jesus misericordioso Eu vos ofereço sangue e água Que saíram da chaga do vosso coração santíssimo Por todos os que na última hora Recusaram o vosso perdão Ó sangue e água Que brotastes do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Coração de Jesus Rico em misericórdia Nós confiamos em vós Mas aumentai a nossa confiança Grande é a nossa miséria Mas é maior a vossa misericórdia Porque é infinita Amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Sakurá mi Sakurá mi Sakurá mi Tchau.